Fala aí, pessoal! Beleza? Tudo bem com você? Preparado para mais um voo? Estamos aqui com o nosso segundo vídeo pelo nosso canal DennerTV 360 graus. Vamos viajando, vamos voando, levando as melhores imagens para você aí de casa que está nos acompanhando. Seja você muito bem-vindo que está chegando agora aqui no nosso canal, no nosso vídeo. Como eu falei, é o nosso segundo vídeo voando aqui, mostrando a nossa cidade, mostrando as belezas para você aí que não é aqui do nosso estado. Nós estamos em Goiás, nós estamos em Goiânia, perto da divisa com o senador Canelo. E nós estamos trazendo aqui essas imagens para você. Esse pequeno rio aqui está um pouquinho meio escuro, um pouquinho meio poluído, mas ele é um dos que faz a divisão de senador Canelo à Goiânia. Para você que não é aqui da região, senador Canelo e Goiânia ficam a diferença aí, a distância de uns 15 quilômetros mais ou menos. Nós temos aqui um pequeno rio do nosso lado esquerdo. Ele está bem fraquinho, está bem baixo ali. Mas ele é um dos que corta também aí senador Canelo e Goiânia. Então vamos continuando aqui o nosso voo. Já deixa o seu like aí, curta o nosso vídeo, claro, compartilha com seus colegas, com seus amigos. E o melhor de tudo, se inscreva no nosso canal e continue muito bem informado. Informado assim, no sentido de ver essas imagens aqui que vamos trazer. Nós estamos aqui numa base de Goiânia, base de combustíveis, onde os caminhões tanques vêm aqui, se abastecem com os combustíveis e saem distribuindo pela cidade aí nos postos, não é verdade? Então a gente está trazendo aqui para você. Olha só que imagem legal e bacana, não é? Aqui do lado direito nós temos uma construção ali enorme. Daqui a pouquinho eu vou voltar ali nela para você ver. Aqui embaixo de mim, antigamente tinha um posto de gasolina aqui, um posto de combustível. Tem até o nome ali da Ale, né? Agora esse posto já deixou de existir aqui nessa região já há um bom tempo mesmo. E aqui do nosso lado esquerdo tem a linha do trem de ferro. Às vezes passa o trem de ferro carregando aí alguns... É, soja... É, essas coisas. É mais ou menos. E ali do lado esquerdo também tem um posto de combustível. Então vamos sobrevoar aqui, perto dessa base aqui. Temos aqui uns tanques. Olha só, tem um grande aqui. Tem mais dois ali mais ou menos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Temos sete tanques de combustíveis. Esses tanques são grandes, hein? São grandes esses tanques. Olha só como que é ali feito toda a engenharia, né? Aqueles canos amarelos, tem algumas marcas brancas ali de tinta, ou não sei, alguma coisa do tipo. Muito bem feito pelo pessoal, né? E é isso aí. O pessoal está ali abastecendo. Eu passo aqui por esse caminho para ir para a TV. Então sempre tem bastante caminhão aqui parado. Eu resolvi parar aqui e fazer esse registro para você. E aqui nós temos essa grande construção, hein? Muito grande. Quase o tamanho de um quarteirão. Espero que muito em breve, assim que for construída, a gente vai passar aqui e vai mostrar para você com mais detalhe qual que é essa construção que eles estão fazendo. Porque as paredes já subiram. Agora falta só o telhado e a gente sabe o que é nessa construção. Eu sou curioso. Eu não posso ver uma curiosidade, alguma coisa assim que chama a atenção, que eu vou lá. Eu estou dando um zoom aqui, minha gente. Eu quero saber se vocês desconfiam onde é que eu estou. Onde é que eu estou parado fazendo registro aqui dessas belas imagens e trazendo para você, nosso querido telespectador. Vamos um pouquinho aqui mais para frente. Nós temos a linha do trem de ferro, aquela que eu te falei agora há pouco. Mas não, acho que não vamos agora não. Depois, um outro momento, uma outra oportunidade. Eu vou estar mostrando para você mais ali na frente que tem mais outras bases que provavelmente é de combustível. E aqui embaixo, essa região aqui, tem bastante carreta. Tem carreta, tem uns caminhões aqui também. A ação de abastecimento dos combustíveis. E é isso aí. Nós temos ali aquele rio. Vamos voltando aqui. Temos ali aquele rio ali embaixo. Ele é um pouquinho meio poluído. Qualquer dia eu vou descer nele lá. Eu acho que numa próxima viagem que eu passar por aqui, eu vou tentar descer ali embaixo. Vamos ver como que está. Se está muito poluído. Eu vou estar trazendo essas imagens para vocês. Então, se inscreva aqui no canal. Curta, comente, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, com seus vizinhos, com sua família. E a gente vai estar sempre trazendo essas novidades para vocês. Aqui ligados no nosso canal DennerTV 360 graus. Vamos voar com o nosso drone. Vamos registrar aí as melhores imagens para você. Olha que descompasso essa imagem. A gente vê que ali é um pequeno morro e teve deslizamento. Com as fortes chuvas, essa parte acabou não aguentando e escorrendo muito barro. Olha só. Nessa parte do meio, podemos ver um pequeno buraco. De longe, a gente percebe que o buraco é um pouco grande, tipo um trieiro. E ele vai se acabando de acordo com o que vai chovendo, chovendo. E ele vai deslizando. Olha só. Está trincado, né? A gente olhando de longe. Mas se a gente for olhar de perto, está bastante esquisito. Nós estamos passando por cima de fios de alta tensão. Esses fios aqui, que eles saem levando eletricidade para outros lugares. Segundo informações, eles levam para outros estados também, se eu não me engano. Mas é muito bom. E agora eu quero saber, você aí de casa, você desconfia onde é que eu estou? Onde é que eu estou aqui tranquilo, de boa, trazendo essas imagens para vocês aí de casa? Deixa aí no comentário aqui embaixo do nosso vídeo. Venha, participe aqui comigo. Obrigado, pessoal, pela companhia de cada um de vocês. Vamos encerrando aqui o nosso vídeo. E eu volto na próxima edição. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.